E um traficante de 34 anos que movimentava por semana mais de R$ 90 mil com a venda de drogas na região de Prudente foi preso pela Polícia Civil durante a Operação SWEEP 2, que em inglês significa varredura. A Jéssica Tabas, ao vivo, tem as informações pra gente dessa operação da polícia. Jéssica, bom dia. E de fato foi uma varredura mesmo, porque teve mais pessoas presas, né? Oi, Rodolfo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, foi uma varredura, porque pelo menos 13 investigados tiveram a prisão temporária decretada e a Justiça expediu mais seis mandados de busca e apreensão, sendo 13 em Presidente Epitácio, 2 em Prudente e 1 pra Álvares Machado. Ao todo, 38 policiais participaram dessa segunda fase da operação, que tinha o objetivo de desarticular uma associação criminosa que tinha ligação com o tráfico de drogas. E a ação de hoje, Rodolfo, ela foi uma continuação de uma investigação que começou lá em junho, com a prisão de um comerciante de Presidente Epitácio, que foi flagrado com um depósito ali de drogas para distribuição ali na região. Então, tinha crack, tinha cocaína e muito mais. Então, com essa prisão realizada em junho, os policiais começaram as investigações e identificaram, portanto, o fornecedor dessas substâncias ilícitas, que se tratava aí de um comerciante de Presidente Prudente, que por semana, Rodolfo, movimentava mais de 90 mil reais com a venda das drogas ali na região. Além desse fornecedor, a polícia também conseguiu identificar dois revendedores da região. Então, esses três foram presos, tanto o fornecedor quanto os dois revendedores. E eles, segundo a polícia, devem ser encaminhados para a cadeia de Presidente Wenceslau. Então, portanto, foi uma varredura e tanto. É, não tem outra história, né, Jéssica? Os traficantes, os criminosos, sempre acham que vão levar à vantagem, até levam e, de repente, em algum momento, só que a polícia está de olho, a polícia é esperta, tem todo um trabalho de inteligência, de investigação por trás. E agora, essa operação da polícia fez essa varredura, literalmente, nessa organização criminosa que atuava ali na região oeste paulista, perto de Presidente Prudente. Valeu, Jéssica. Obrigado pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto